Robson CD, o sucesso em volume máximo Onde dos playboys, é sucesso, é moral O salmado do meu sertão, bebê MN Gravações Chama na bota meu vaqueiro, chama na bota menino Papai me diga como vai nossa fazenda Galo, cavalo e vaqueiro que ficaram nessa terra Como eu queria tá vestido e meu jibão Primeira chapéu de couro com o chicote na mão O dia eu volto para o meu sertão Pra correr com o boi no mato e alegar meu coração De madrugada escuta o cantar do galo Boberrando no curral e o rinchado do cavalo De madrugada escuta o cantar do galo Boberrando no curral e o rinchado do cavalo Ei, 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 saudade Cê não sabe o que é sofrer, tô vaqueiro na cidade Ei, 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 saudade Cê não sabe o que é sofrer, tô vaqueiro na cidade Ei, 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 saudade Cê não sabe o que é sofrer, tô vaqueiro na cidade Papai me diga como vai nossa fazenda Galo, 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 cavalo e vaqueiro que ficaram nessa terra O meu queria tá vestido e meu jibão Pernilha chapéu de couro com o chicote na mão Um dia eu volto para o meu sertão Pra correr com o boi no mato e alegar meu coração De madrugada escuta o cantar do galo Boberrando no curral e o rinchado do cavalo De madrugada escuta o cantar do galo Boberrando no curral e o rinchado do cavalo Ei, 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 saudade Cê não sabe o que é sofrer, é um vaqueiro na cidade Ei, 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 saudade Cê não sabe o que é sofrer, é um vaqueiro na cidade Ei, 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 saudade Cê não sabe o que é sofrer, é um vaqueiro na cidade Ei, 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 saudade Cê não sabe o que é sofrer, é um vaqueiro na cidade Ô, saudade da minha Bahia Baqueiro na cidade do Prestarão, meninos Deixa eu voltar pro meio do mar Deixa eu voltar pra minha fazenda Vai Rafael Jovem do Bahia, meninos Ora vem! Bom de tudo em nós, é sucesso, é moral Portal do rm.com Bora, vem! E aí? Robson CD, o sucesso em volume máximo Colabora, facilita Tô tentando te segurar na minha vida Mas calma e menos briga Eu tá me empurrando pra vida bandida Fica brincando com a sorte Sabe que não tenho a carne forte E não aguento vir um vamos Vai brincando Se eu tô te avisando Se eu boto a pés e na rua Amor nenhum mais me segura Vai morrer de me ligar e chorar Eu vou rir, beber e beijar Se eu boto a pés e na rua Amor nenhum mais me segura Vai morrer de me ligar e chorar Eu vou rir, beber e beijar Vai dar calor no dedo de tanto ligar Colabora, facilita Tô tentando te segurar na minha vida Mas calma e menos briga Mas calma e menos briga Você tá me empurrando pra vida bandida Fica brincando com a sorte Sabe que não tenho a carne forte E não aguento vir um vamos Eu vou rir, beber e beijar Vai brincando Eu tô te avisando Se eu boto a pés e na rua Amor nenhum mais me segura Vai morrer de me ligar e chorar Eu vou rir, beber e beijar Se eu boto a pés e na rua Se eu boto a pés e na rua Amor nenhum mais me segura Vai morrer de me ligar e chorar Eu vou rir, beber e beijar Se eu boto a pés e na rua Amor nenhum mais me segura Vai morrer de me ligar e chorar Eu morrer de beber e beijar Fazer calor no dedo de tanto ligar É sucesso e é moral Você é o bonde dos plebais É nóis, é nóis, é nóis O bonde dos plebais É sucesso e é moral Bora ver! Viva a liberdade, bebê! E aí? E o seu coração gelado que é esse aqui É porque eu já sofri demais Agora eu aprendi A vida me ensinou E eu chorei demais E eu vivi demais E eu sobrevivi Do que me adianta Sofrer de amor Viva a liberdade Essa ferida se casicou E viva a liberdade Nunca mais eu quero Sofrer de amor Viva a liberdade Essa ferida se casicou E viva a liberdade Nunca mais eu quero Sofrer de amor Viva a liberdade, bebê! Bora, bebê! Bora, bebê! Que a mata é difícil, menino! E aí? E aí? O coração gelado que é esse aqui É porque eu já sofri demais Agora eu aprendi A vida me ensinou E eu chorei demais E eu vivi demais E eu sobrevivi Do que me adianta Sofrer de amor E viva a liberdade Essa ferida se casicou E viva a liberdade Nunca mais eu quero Sofrer de amor E viva a liberdade Essa ferida se casicou E viva a liberdade Nunca mais eu quero Sofrer de amor E viva a liberdade Essa ferida cicatrizou Me viva a liberdade Nunca mais eu quero sofrer de amor Me viva a liberdade Essa ferida cicatrizou Me viva a liberdade Nunca mais eu quero sofrer de amor Eu continuo dizendo Para beber e amar é difícil Bora, velho! Bom de dois playboys É sucesso, é moral Lá em casa, esse final de semana O bicho vai pegar Bora, velho! Chega o fim de semana e a galera tá no clima Regulei o paredão, mandei encher a piscina Já comprei a picanha e meu de pá também O piseiro vai ser grande, não pode faltar ninguém Já chamei os parceiros negra, não pode faltar Minha mulher foi embora e eu vou comemorar Já chamei os parceiros negra, não pode faltar Minha mulher foi embora e eu vou comemorar Vai casar de Jucimar, vai rolar a pisadinha A parra vai ser grande, vai até no outro dia Vai casar de Jucimar, vai rolar a pisadinha A parra vai ser grande, vai até no outro dia Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e eu não achei ruim Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e eu não achei ruim Chegou o fim de semana e a galera tá no clima Regulei o paredão, mandei encher a piscina Já chamei os parceiros nega, não pode faltar Minha mulher foi embora e eu vou comemorar Na casa de Juscema, vai rolar a pisadinha A farra vai ser grande, vai até no outro dia Na casa de Juscema, vai rolar a pisadinha A farra vai ser grande, vai até no outro dia Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e me deixou sozinho Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e eu não achei ruim Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e me deixou sozinho Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e eu não achei ruim Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e me deixou sozinho Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e eu não achei ruim Onde dos Playboys é sucesso, é moral Bora bebê, que a mata é difícil menino Total do RM.com E aí, vamos falar de amor Mais uma vez, quebrou a cara, me pediu pra voltar Será que você nunca vai se ligar Que esse cara aí nunca vai te amar Nunca vai te amar Mais uma vez, vem me procurar Chorando arrependida, abandonada Mas que vidinha essa amagurada? Eu estou aqui, pode me ligar que eu quero te ouvir Um amor igual que eu sinto por ti O coração dele nunca vai sentir Eu estou aqui, pode me ligar que eu quero te ouvir Um amor igual que eu sinto por ti O coração dele nunca vai sentir Nunca vai sentir Eu vou demais, bebê É justo em mar, no pão de dos Playboys É nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Mais uma vez, quebrou a cara, me pediu pra voltar Será que você nunca vai se ligar Que esse cara aí nunca vai te amar Nunca vai te amar Mais uma vez, vai me procurar Chorando arrependida, abandonada Mas que vidinha essa amagurada? Eu estou aqui, pode me ligar que eu quero te ouvir Um amor igual que eu sinto por ti O coração dele nunca vai sentir Eu estou aqui, pode me ligar que eu quero te ouvir Um amor igual que eu sinto por ti O coração dele nunca vai sentir Eu estou aqui, pode me ligar que eu quero te ouvir Um amor igual que eu sinto por ti O coração dele nunca vai sentir Eu estou aqui, pode me ligar que eu quero te ouvir Um amor igual que eu sinto por ti O coração dele nunca vai sentir Nunca vai sentir Bora bebê, que a moto é difícil, menino Pés no cima, no bonde dos brevões É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É pra se apaixonar Pra todos os corações apaixonados do Brasil Parabéns O bonde dos brevões, é sucesso, é moral Eu pensava que você me amava Não sei aonde eu estava E me apaixonei mais uma vez Pela pessoa errada Mas quem sabe um dia você vai gostar De alguém que vai te fazer chorar Aí você vai ver Como é ruim sofrer a gente amar e não ser amado Aí você vai ver Que eu tinha razão Quando meu coração corria atrás de você Eu pensava que você me amava Não sei aonde que eu estava Eu me apaixonei mais uma vez Pela pessoa errada Mas quem sabe um dia você vai gostar De alguém que vai te fazer chorar Aí você vai ver Aí você vai ver Vai pedir meu perdão Eu correr atrás de você Eu me apaixonei mais uma vez Eu me apaixonei mais uma vez Eu me apaixonei mais uma vez Que é piseiro Quer piseiro Eu vou beber É sucesso e é moral Bom dia dos Playboys, é sucesso, é moral Cheguei na capital numa festa de Playboys sim Todos zombarão de mim Com meus trajes de vaqueiro Olha meu carro e meu cavalo Meu celular meu berrante O meu cartão é um anel de brilhante Uma joia rara que achei do meu terreiro Quero piseiro dou Tem piseiro eu vou Pra menina da cidade do interior Quero piseiro dou Tem piseiro eu vou Pra menina da cidade do interior Quero piseiro eu vou Pra menina da cidade do interior Quer piseiro eu tô, tem piseiro eu vou Pra menina da cidade do interior É na pegada do vaqueiro Cheguei na capital numa festa de playboyzinho Todos zombarão de mim Com meus trajes de vaqueiro Meu carro é meu cavalo, meu celular, meu berrante O meu cartão é um ano de brilhante Uma joia rara que eu achei do meu guerreiro Quer piseiro eu tô, tem piseiro eu vou Pra menina da cidade do interior Quer piseiro eu tô, tem piseiro eu vou Pra menina da cidade do interior Quer piseiro eu tô, tem piseiro eu vou Pra menina da cidade do interior É na pegada do vaqueiro Bora bebê, é sucesso e é moral Toma na volta meu vaqueiro, bota no piseiro Bora bebê, que amar tá difícil Bonde dos playboys, é sucesso e é moral Bora bebê, que amar tá difícil, né? Bora bebê, que amar tá difícil, né? A pergunta é A pergunta é Qual o coração que pode suportar Bombeando alto e amor sem parar Hoje eu percebi como ele está falhando Mas se ela voltar pode salvar o coração Tá agonizando O meu coração já cansou Que bombeando alto e sofrer de amor Que bombeando alto e sofrer de amor O meu coração já cansou Que bombeando alto e sofrer de amor 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 Que bombe 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 alto e sofrer de amor A pergunta é, qual o coração que pode suportar? Combinando ao que amou sem parar Hoje eu percebi como ele está apalhando Mas se ela voltar pode salvar o coração que está agonizando O meu coração já cansou Que mamia, fui sofrer de amor Que mamia, fui sofrer de amor O meu coração já cansou Que mamia, fui sofrer de amor Que mamia, fui sofrer de amor O meu coração já cansou Que mamia, fui sofrer de amor 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 Oh, 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 oh Amada, volta meu vaqueiro Vota no friseiro aí Beco no cima Monte dos globais É, stress e amor Que mamia, fui sofrer de amor Bom de tos, playboys, é sucesso, é moral Olha, vem! É sucesso e é moral Oh, oh, vile! E aí? Nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beija meu peixe Fica alucinada quando te deixou no bar E quando chega em casa abraça teu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, sumi pra esse cara que o melhor sou eu E quando tá na cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante a dor Comigo é só prazer Mentirosa, sumi pra esse cara que o melhor sou eu E quando tá na cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante a dor E comigo é só prazer E não existe amor Não existe amor E não existe amor Alvim! Para beber que amar tá difícil, menino Oh, bequinha! Nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beija meu peixe Fica alucinada quando te deixou no bar E quando chega em casa abraça teu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, sumi pra esse cara que o melhor sou eu E quando tá na cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sumi pra esse cara que o melhor sou eu E quando tá na cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sumi pra esse cara que o melhor sou eu E quando tá na cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sumi pra esse cara que o melhor sou eu Mentirosa, sumi pra esse cara que o melhor sou eu E quando tá na cama seu desejo é eu E se amarra na pegada no galante a dor E comigo é só prazer E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor E quando tá na pegada no galante a dor Bonde dos Playboys, é sucesso, é moral Bora bebê, que a mata é difícil, menino É sucesso, é moral E aí? Não precisava ir tão longe, da minha cara beijar outro homem Eu sei que terminou, mas o meu coração não acabou Ainda existe amor, eu te imploro, tenha dó em mim É que ainda não te esqueci, faz um favor, não fica com outro em minha frente É que se eu ver você com outra pessoa, eu sua boca beijando outra boca Tá um ciúme da porra, aí eu bebo todas É que eu ver você com outra pessoa, eu sua boca beijando outra boca Tá um ciúme da porra, aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe, da minha cara beijar outro homem Eu sei que terminou, mas o meu coração não acabou Ainda existe amor, eu te imploro, tenha dó de mim É que ainda não te esqueci, faz um favor, não fica com outro em minha frente É que se eu ver você com outra pessoa, eu sua boca beijando outra boca Tá um ciúme da porra, aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa, eu sua boca beijando outra boca Tá um ciúme da porra, aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa, eu sua boca beijando outra boca Tá um ciúme da porra, aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa, eu sua boca beijando outra boca Tá um ciúme da porra, aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra É Jusciba, o bonde dos playboys É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Onde dos playboys é sucesso, é moral Bora, véi! Para bebê que a mata é difícil, menino Amor proibido, eu sei, vem mais forte que eu Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar No passo 10 cê vai na frente e me espera Não precisa fantasias, eu tô contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar Parar, a saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar Parar, a saudade tava demais Sua descende, o calor de massa Bora, véi! Bora, bebê que a mata é difícil E aí? Amor proibido, eu sei, vem mais forte que eu Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar No passo 10 cê vai na frente e me espera Não precisa fantasias, eu tô contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar Parar, a saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar Parar, a saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar Parar, a saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar Parar, a saudade tava demais Sua descendo o calor de mata Faz isso não, bebê É bom demais Bora, bebê, que a mata é difícil E aí? 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 Você sabe onde tá? Tentando e se envolvendo comigo Você sabe quem vai, tá o tempo tudo correndo perigo Posso estar ali pegando o fogo e te amando Se ela ligar o lago, tudo e vou voando Tô de fofo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando a volta pra mim do passado Posso estar ali pegando o fogo e te amando Se ela ligar o lago, tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparada pra ajudar meu choro Quando eu souber que ela dorme com o outro Me ajuda, faz defeito Tira aquele frisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra ajudar meu choro Quando eu souber que ela dorme com o outro Me ajuda, faz defeito Tira aquele frisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá, você tá me envolvendo comigo Você sabe que vai estar o tempo, tudo e vou referindo Posso estar ali pegando o fogo e te amando Se ela ligar o lago, tudo e vou voando Tô de fofo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando a volta pra mim do passado Posso estar ali pegando o fogo e te amando Se ela ligar o lago, tudo e vou voando Eu não quero te ver chora Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparada pra ajudar meu choro Quando eu souber que ela dorme com o outro Me ajuda, faz defeito Tira aquele frisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra ajudar meu choro Quando eu souber que ela dorme com o outro Me ajuda, faz defeito Tira aquele frisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra ajudar meu choro Quando eu souber que ela dorme com o outro Me ajuda, faz defeito Tira aquele frisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra ajudar meu choro Quando eu souber que ela dorme com o outro Me ajuda, faz defeito Tira aquele frisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Bora beber que a massa é difícil, menino Queijo em cima, no bonde dos plebões É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Bonde dos plebões É sucesso, é moral Olha bem, mais um pra recordar Mais um da minha autoria Que faz parte do sucesso no bonde dos plebões E aí? Oh, oh É, vem, minha paixão Eu não sei o que faço Que quer em meus braços Mas ela não quer Vivo, tô pensando nela Corando por ela É, vem, minha mulher Eu não sei o que faço Que quer em meus braços Mas ela não quer Vivo, tô pensando nela Corando por ela É, vem, minha mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Sem gratidão Porque você me fez Mas vou por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Sem gratidão Porque você me fez Mas vou por amor Sofro outra vez Bora, vem Quer sofrer? Vem comigo, bebê Bora, bebê Que é uma talição Vai Toma na volta, meu vaqueiro bom Vou voltar no piseiro Eu não sei o que faço Que quer em meus braços Mas ela não quer Eu vivo Só pensando nela Corando por ela É, vem, minha mulher Eu não sei o que faço Que quer em meus braços Mas ela não quer Eu vivo Só pensando nela Corando por ela É, vem, minha mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Sem gratidão Porque você me fez Mas vou por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Sem gratidão Porque você me fez Mas vou por amor Sofro outra vez Ora, vem Essa é o teste É moral Ora, bebê Que a mal tá difícil Bom de dois playboys É sucesso É moral Bora, bebê Bora, bebê Que a mal tá difícil, menino Eu tava só de boa Só olhando uma novinha Foi aí que começou A tocar minha pisadinha Esse é o meu momento E agora que eu vou pegar Essa menina gostosa Meu carro vai balançar A gente ficou gostoso Mas ela me jogou fora Falei não tem nenhum problema A sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela E ligeirinho ela me quis Agora tá arrependida Querendo o dodinho Querendo o bis E você não me quis Sua amiga quis Agora tá arrependida Tá rodada Você não me quis Sua amiga quis Agora quer provar de novo Da minha pegada Você não me quis Sua amiga quis Tá arrependida Tá rodada Você não me quis Sua amiga quis Agora quer provar de novo Da minha pegada Você não me quis Sua amiga quis Agora tá arrependida Tá rodada Você não me quis Sua amiga quis Agora quer provar de novo Da minha pegada Eu tava só de boa, só olhando uma novinha Foi aí que começou a tocar minha pisadinha Esse é o meu momento, é agora que eu vou pegar Essa menina gostosa, meu carro vai balançar A gente ficou gostoso, mas ela nem jogou fora Falei não tem nenhum problema, a sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela, e ligeirinho ela me quis Agora tá arrependida, querendo o doidinho, querendo o bis E você não mentir, a sua amiga quis, agora tá arrependida Tá rodada, você não mentir, sua amiga quis Agora quer provar de novo da minha pegada Você não mentir, a sua amiga quis, agora tá arrependida Tá rodada, você não mentir, sua amiga quis Agora quer provar de novo da minha pegada Prova pra ver, bebê, vai Toma na bota, meu vaqueiro Bota, meu piseiro Onde os Playboys com sucesso é moral Só pra recordar, bora falar de amor Bora bebê, que a mata é difícil, velho Foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Eu te dei uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, eu vou procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outra alguém não vai te dar Pense, meu amor, em tudo o que postou Nossa fã chocou o lance, nossa história acabou Pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outra alguém não vai te dar Pense, meu amor, em tudo o que postou Nossa fã chocou o lance, nossa história acabou Acabou E a nossa história acabou Acabou E a nossa história acabou Foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Eu te dei uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, eu vou procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outra alguém não vai te dar Pense, meu amor, em tudo o que postou Nossa fã chocou o lance, nossa história acabou Pede pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outra alguém não vai te dar Pense, meu amor, em tudo o que postou Nossa fã chocou o lance, nossa história acabou Acabou A nossa história acabou Acabou A nossa história acabou Agora é tarde, bebê Agora é tarde, bebê Nossa história acabou Demais Beijos em mar E o bandido é nóis É nóis, é nóis, é nóis Onde dos playboys é sucesso, é moral Bora, bebê E aí Já faz uma semana que eu tô limpo de você E aí, e aí, e aí, e aí De olhar nos seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha tem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei E olhar nas suas histórias não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não vai dar mensagem outra vez Senão eu cairei O céu é o bonde dos plebões É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Ao vivo, bebê Um abraço carinhoso à minha galera massa de Goiás É show, papá! Minas Gerais Onde dos plebões é sucesso, é moral Olha bem! É mais um pra recordar Robson CDA, foi sucesso em volume máximo Mais um que faz parte da nossa história, mais uma nossa Quem é que balança um pouco e todo mundo gosta Todo mundo doce, todo mundo doce Olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança um pouco e todo mundo gosta Todo mundo doce, todo mundo doce Olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Num lugar que o bonde passa, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Num lugar que o bonde passa, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Pequenho aqui balança um pouco E todo mundo gosta, todo mundo doido Todo mundo, olha a pegada, é segura, vou gostar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Pequeno aqui balança o povo, e todo mundo gosta Todo mundo doido, todo mundo, olha a pegada, é segura, vou gostar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Parabéns Só pra recordar meu bem Sucesso de Jocimar, o bonde dos plebóis Eu chamo, eu chamo, chamo as meninas pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar E boto o dedo na boquinha, vai descendo devagar, 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 devagar Olha que eu chamo, eu chamo, chamo as meninas pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar E boto o dedo na boquinha, vai descendo devagar, 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 devagar Quem é que balança o povo, e todo mundo gosta Todo mundo, olha a pegada, é segura, vou gostar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo, e todo mundo gosta Todo mundo, olha a pegada, é segura, vou gostar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Bora, velho Bora, bebê, que a mata é difícil Sucesso da nossa história Tchau 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 Obrigado.